Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder algumas dúvidas de vocês sobre essa máscara aqui da Easy Breath. Muita gente comentou no vídeo em que eu tentei falar debaixo d'água com essa máscara e tal, e um monte de gente fez perguntas bem interessantes, é bacana eu responder algumas coisas sobre essa máscara, porque para algumas pessoas também pode ser um pouco perigoso mergulhar com ela. A primeira pergunta que o antes de gente fez é se dá para respirar debaixo d'água com ela. Não, não dá. Você respira em cima d'água com esse canudo que fica em cima da máscara. Ele tem que ficar para cima d'água para respirar, porque como vocês podem ver, tem uma válvula aqui. O ar entra por aqui e passa pela lateral da máscara e vai nessa parte aqui de baixo, né? E você respira pela boca e pelo nariz. Esse que é o bacana dessa máscara, né? Você não é igual o snorkel que você bota na boca e fica respirando, que é um pouco desconfortável. Essa aqui você consegue respirar pela boca e pelo nariz. E para a pessoa que se sente incomodada, né? Em ficar com o nariz preso e tal, por causa da máscara de mergulho normal, essa Easy Breath é uma boa opção. Ela é uma máscara também que eu achei que embaça bastante, né? Dependendo do formato do seu rosto, igual eu tenho um nariz um pouco maior, ela deixa passar um pouquinho de ar. Então, embaça um pouquinho. Eu tenho que ficar limpando ela o tempo inteiro deixando entrar um pouquinho de água, né? Dentro dela para limpar a parte da frente. Mas nada que incomode muito, porque ela tem uma grande vantagem de eu poder mergulhar com barba, né? A máscara de mergulho normal, se você mergulhar com bigode, ela fica infiltrando água. Então, normalmente quando eu vou mergulhar com a máscara normal, eu tenho que raspar o bigode e tal, a barba e eu não gosto muito, né? E já essa aqui não, ela não tem esse problema. Então, para esses mergulhos assim esporádicos, que não for aquele mergulho com cilindro de profundidade e tal, não tem necessidade, né? Então, de raspar a barba. Então, eu gosto muito dela por causa disso, né? Como vocês puderam perceber no outro vídeo, não dá para falar debaixo d'água. Eu vou testar um pouquinho de alguma outra forma de tentar gravar o som dela, né? O pessoal recomendou tentar aproximar um pouquinho o microfone dessa parte de baixo aqui, que é onde sai o ar dela, que você respira, para ver se sai algum som. Mas antes eu queria dar uma dica bem importante para as pessoas, né? Duas dicas de segurança para essa máscara. Você não tentar ficar respirando debaixo d'água com ela, porque essa parte de trás aqui dela, dessa parte laranja, tem uma válvulazinha que ela fecha quando você mergulha e ela bloqueia totalmente o ar. Então, você não consegue dar nenhuma respirada direito debaixo d'água quando você mergulha com ela, né? Pode correr o risco da pessoa ficar tentando respirar, ficar cansada tentando respirar e apagar debaixo d'água, né? Então, não é uma coisa muito recomendável. É legal você ficar bem seguro com ela. Então, você quando for mergulhar, tampa a respiração, mergulha, subiu, respira de novo. Outra coisa que as pessoas me perguntam bastante é a questão de você fazer a descompressão dos ouvidos, né? Na máscara normal, de mergulho normal, você simplesmente aperta o nariz lá debaixo d'água e sopra, né? Que aí os seus ouvidos, eles têm a descompressão. Eu, com essa máscara aqui, eu consigo fazer isso, né? Eu, normalmente eu engulo, quando eu tô lá embaixo, eu engulo a saliva mais forte um pouquinho e eu consigo tirar a pressão dos meus ouvidos, né? Mas tem gente que não consegue fazer isso, então não é recomendável que pode machucar os ouvidos, né? Se a pessoa mergulhar muito fundo. Então, essa máscara aqui é recomendável pra você ficar só na superfície, né? No máximo, mergulhe os rasinhos de um metrinho, né? Que não vai ter problema pros seus ouvidos, beleza? Então, eu vou tentar falar de novo debaixo d'água pra ver se vocês conseguem ouvir. Vamos ver se eu consigo botar a máscara com uma mão só. Não, acho que não vai dar. Bom, vamos ver se eu consigo falar alguma coisa, né? Falar debaixo d'água. Deixando a máscara um pouco mais perto do microfone da câmera, né? Vamos lá? Oi, pessoal. Agora deu pra ouvir desse jeito? Eu não sei se vai dar pra ouvir. É mais um teste. Alô, alô, testando. Eu estou falando debaixo d'água. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu testei novamente falar debaixo d'água com ela. Eu consigo falar porque eu não tô respirando, né? Eu falo tentando não respirar pela máscara, né? Mas eu não sei. Eu acho que não dá pra ouvir muito bem, não. E como foi provado no outro vídeo, né? E é isso aí. Mas, de qualquer forma, essa é uma máscara que eu recomendo pra pessoas que gostam de fazer o snorkel por hobby, o snorkel de superfície, né? Em águas mais claras. E é isso aí. Lá na... Eu ganhei essa máscara do meu irmão. Ele trouxe pra mim, né? Lá da Espanha. Mas aqui no Brasil vende também. Uma pergunta que um monte de gente me perguntou foi se vende aqui no Brasil. Tá vendendo sim. Eu acho que o pessoal... Eu já vi vendendo no mercado livre, na internet. Tem também na Decathlon, né? Só que tá um preço muito caro. Eu acho um absurdo um equipamento que custa, sei lá, 30 euros, 29 euros lá na Europa. Custa 300 reais aqui no Brasil, né? É um custo... Eu não entendo porque que essas coisas... Quer dizer, eu entendo, mas não compreendo, não aceito, né? É um absurdo, realmente. Mas é um equipamento que vale a pena, né? Pra quem tem uma condição um pouco maior, né? É... E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É... Como eu falo... O que eu falei? Uma pessoa que tem uma condição um pouco maior pode investir nessa câmera, mas nada que você não consiga fazer com uma máscara de mergulho normal. Que também uma máscara de mergulho boa deve variar mais ou menos nesse preço também, né? É... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse... Desse review, né? Do equipamento dessa... Máscara Easy Breath, né? Da... Da... Tribord, eu acho, né? E... Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!